Oi, seus fofinhos, a gente veio aqui de novo na Vida de Pássaros E eu sou o dono do vulcão Pois é, gente Ô, Dudu, eu tô meio assustado com o Rafa, sabe? Porque faz só um dia que a gente fez o vídeo da família de pássaros E ele já tá muito OP Aham, ele dominou um vulcão Ele é um pássaro gigantesco Rafinha, você já comprou até uma águia, né? Ó, águia suprema nascendo Gente, dá pra morrer entrando dentro Olha o tamanho da águia que o Rafinha tem, galera Eu quero ver Cadê você? Pera, você criou uma águia azul colhida, fofinho? Aham Deve tá muito linda, gente Ô, gente, você quer ver um pássaro que é muito legal? Quero Olha o tanto de pássaro que o Rafa desbloqueou, galera Meu Deus Nossa, mãe Daqui a pouco o Rafa vai desbloquear o último pássaro do jogo O pássaro esqueleto Espera Você tem até o pica-pau Aham Ele tem Olha como que é o pavão Nossa Que legal Eu fiquei apavomrado Ah, não, foi bom, Rafinha, não foi? Não, ficou bom Ficou Ô, Dudu Você tem que falar que ficou boa a piada, Dudu Ficou ótima Maravilhosa Ah, o pavão Os que voam lá no céu É Super alto Nossa, eu nunca vi um pavão voar quando eu fui no zoológico Imagina que legal se a gente vesse Ia ser muito top Ia ser muito da hora Oi, pavão Eu sou uma arara Ah, o Dudu conseguiu achar o Rafa Boa O Dudu tá bonitinho também, de arara E isso aí no chão? É um bichinho que dá pra comer? Olha aí, dá mesmo É um ratinho Ô, Dudu Vira um animal pequeno Que eu vou virar um grande Vira águia, Rafa Eu quero muito ver a águia voando por aí A águia é um pássaro muito poderoso Meu Deus do céu As águias são gigantescas e super rápidas Muito fortes Tinha uma visão muito boa Oi, senhor Você pode ter calma comigo, né? Eu só sou o... Ei, aceita isso Uma ararinha pequenininha Ai, que bubinho Olha que legal Bora passear O Dudu vai passear com o Rafinha Dá pra subir super alto com essa águia? Dá Será que ela chega até o sol? Não, é um sol muito longe É, nada chega até o sol, né, Rafa? É Queimaria muito antes de chegar lá Não tem como não Mas olha só, gente Ela tá até nas nuvens Naquela ilha flutuante Ah, olha a verdade É em cima Que legal Ô, fofinhas Vocês apoiaram um montãozãozão Aquele último vídeo do Rafinha Que foi aqui na vida de pássaros em família E a gente gostaria de pedir pra vocês darem o mesmo apoio Pra gente conseguir chegar a 10 mil likes fofinhos Eu sei que é muita coisa Mas cada um deixa um E a gente chega rapidinho E quem é novo no canal Se inscreve Já já o Rafinha chega a 600 mil inscritos Graças a vocês E eu só acho que o Rafinha vai me passar, né, Dudu? Eu também acho Porque tem um montão de fofinho novo Chegando aqui no canal do Rafinha Eu estou crescendo, fofinho O Biano tá com 590 mil inscritos O Rafinha, 536 mil O canal do Rafinha foi criado depois, né Então por isso que tem menos É Eu acho que ele vai me passar, Dudu Quer ver um lugar super legal? Uhum Chegamos Cara, que lugar é esse? Uau, que legal Tem um baú aqui, ó Eu sou o tesouro Na verdade, eu sou o rei Abre o tesouro Olha que legal O Rafinha tá na cadeira do rei Super Abre o tesouro de longe Me traga comida O que você quer? Eu quero banana Banana é muito difícil de conseguir Mas eu vou dar meu máximo Mas já tem aqui Não, calma Eu estou indo pegar banana Na mais bela floresta que existe Por favor, senhor, espere Tá bom Senhor, pode ser maçãs? Pode Eu estou chegando, meu senhor Aqui está sua maçã Tá mais bela a árvore que existe Deixa eu ver se ela é boa Se não ser, eu vou te comer Um, 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 um E aí, ela é boa? Muito boa Não vou te comer Agora eu vou fazer uma transformação suprema Eu acho que você vai ficar com medo de mim Sabe por quê? Por quê, senhor? Eu vou virar uma coisa muito assustadora Ah, não, Dudu É melhor você se esconder, Dudu Porque se for o que eu estou pensando Vai dar problema, Dudu Dudu, beteiro Aconteça o que acontecer Se esconda Fique em silêncio E nunca mais saia de onde estiver Era tudo mentira Agora eu sou o novo rei desse lugar Peraí Você não está fazendo isso, Dudu Não faz isso, Dudu Não vai dar certo Dudu, olha na janela Calma, senhor Eu sou o rei Você estava brincando de ser o rei Dudu, toma cuidado Ela é uma ave esqueleto Agora eu vou te comer Não, corre Foge, ararinha Foge Gente, o Rafinha acabou de comprar O último pássaro do jogo Que custa 3 mil penas Calma, senhor Eu irei me morrer Que legal Vem aqui Nossa, o Rafinha é muito mais rápido do que você, Dudu Não tem como você escapar dele Mas eu vou entrar em um lugar que ele não consegue entrar Tá, mas você vai morrer aí dentro Porque é uma coméia de abelha, não é? Cara, por que a coméia de abelha tem uma portinha? Entrei aqui dentro É um ninho de passarinho, parecido com coméia Eu acho que eu vou ir lá fora pegar uma comidinha Eu acho que você vai lá fora pra virar uma comidinha, Dudu Olé Vai, Rafa, pega ele Pega ele, Rafa, agora é a hora Pera Não Meu Deus Ele pega mesmo Dá pra comer de verdade? Dá pra comer? Eu não estou machucada Meu Deus do céu, olha isso Ele já era A hora de comer O super pássaro esqueleto gigante acabou com arara beteiro E agora o Rafinha achou uma coisa muito legal Tem três aves que são de Robux Fênix, crocatrice e grifo E o Rafinha escolheu comprar fênix Meu Deus, o Rafinha vai virar uma fênix agora, Rafa? Um Dois Dois Três Três E Tiquei Boa Meu Deus, olha o tamanho disso, Rafinha Nossa, fênix nasceu Melhor você sair daí, Dudu Porque tá chegando uma fênix gigantesca Eu só tô trolando, nem lá eu não tô Eu vou me esconder, fi Olha o tamanho disso Ele nem cabe na cadeira com uma ave tão grande como essa daí, gente Olha pra isso, meu Deus do céu Que fofo, muito legal Ô, fofinhos, a gente vai ficando por aqui Tem mais dois vídeos do Rafinha na tela Vê se vocês já assistiram, né, Rafinha? É Tchau, fofinhos, o vídeo acabou Tchau, gente, até o próximo É, é, senhor Eu vou me esconder dentro do... Olha isso Quem ficou até o final Viu a fênix soltar um fogo da boca Então comenta Eu vi o fogo da boca Que a gente vai saber que você assistiu tudinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau